A procissão de Nossa Senhora de Fátima do lugar de São Luís, Vale de Linhares Freguesia de São Bento, está de regresso à Irmida de São Luís. Imagina os cães de São Luís com os cães de São Luís. Eu vou pegar uma série de cães de São Luís. Essas são gubos, e são também, Se, 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 se! Oh! Não, é um trabalho, é ste. É um trabalho, é ste. Come in, come in! Nossa senhora, eu vou pegar o pico. Eu bebi toda a noite. Ela está ali. Ela está ali. Ela está ali. Até para isso que as igrejas são as melhores que as vezes as pessoas. Não, não, isso é... então não. Queria ficar trancada em casa a jogar pelas steixas. Bem bom que o tempo melhorou e a procissão acabou por chegar ao fim. Portanto, choveu. Estava convencido que a procissão queria voltar para trás. Não chegava ao fim do percurso. Mas sempre chegou à ermida. O tempo melhorou um pouco. E deu para... Longinha e forte de Nord muro. Orla noiva. Agora aqui está ali Dispongo uma cass接ora. Não. Não. Não era assim. Passou, man Bitcoin. Depois do água. Andado no いploatório do robo, Eles Industrial. O que é isso? 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 O que é isso?